Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sérgio do Mestre Sem Enrolação. É isso aí, galera. Vocês pediram e eu vou fazer um vídeo comparando aqui no Bank Inter, o que eu acho melhor. Eu não posso recomendar nada, mas eu posso dar a minha opinião como economista formado há 25 anos. O que eu acho melhor? No Bank Inter? Estou investindo em algum dos dois? Tem coisa melhor por aí? Então, para responder essa pergunta que vocês ficam me mandando lá no Instagram, o que eu prefiro no Bank Inter? No Bank Inter? Eu vou falar um pouquinho do mercado brasileiro e também, no final, a minha opinião em quais bancos eu estou investindo e onde eu pretendo investir. Então, esse vídeo está completíssimo, rápido. Quem não ficar até o final é louco. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, eu te peço duas coisas. Se inscreva aqui no canal, batendo no sininho. Não vale só se inscrever, não. Porra! Se inscreva e bata no sininho. E me diga nos comentários aí a seguinte questão. A sua principal conta é em um bancão ou em um banquinho? Então, o que é um bancão? Itaú, Bradesco, Santander? É nesse tipo de banco a sua principal conta ou é num banquinho? Banquinho é um jeito de falar sobre os bancos digitais, né? Nubank, Inter, C6. Então, a sua principal conta é num bancão ou num banquinho? Me digam aqui nos comentários e vamos ver o que a galera está usando. Sem enrolação, bora começar. Mas antes, avisar para vocês que eu deixei um presentinho aí, um e-book nos comentários, cinco cartões de crédito para 2023. Para quem quer usar, ganhar milhas, pontos, cashback... Não dá para em 2023 você estar fora desse mercado, pelo amor de Deus. É um caminhão de dinheiro que você deixa em cima da mesa aí, usando cartão sem ganhar de forma eficiente. Eu tenho a minha comunidade, que eu explico lá, tem aula, tudo. Normalmente, a galera entra na comunidade e ganha dinheiro para pagar a própria comunidade com o valor de ponto, milha e tal. Mas se você não quiser entrar ainda, não está confortável, porra, e o valor é pequeno, baixa o e-book aí, pelo menos com esses cinco cartões, para você ir se virando, já ir ganhando pontos e milhas, tá? Está aí no primeiro comentário. Então vamos lá, bancões dizem que inadimplência chegou ao pico, mas prevém menor oferta de crédito. Então os bancões estão dizendo que a inadimplência chegou no pico. E o número de agência já é o menor desde 2010, depois a gente vai ver isso. O que acontece aqui em relação à inadimplência? Porra, a Selic subiu pra cacete, ficou ali em 13,75, alguns meses, algumas reuniões do Copom, e agora começou a cair. Só que os clientes estão sentindo essa pressão. Então, tu juro, vocês sabem quanto está a taxa do cartão de crédito, a máxima, lá quando você cai no rotativo e não paga e tal? 400% ao ano, meu irmão. Tu começa devendo 3 reais, vai pra 50 mil em 2, 3 anos. É um negócio bizarro. Não é só culpa dos bancos, é que o juro é caro no Brasil. Então a inadimplência está corroendo o lucro dos bancos por enquanto, mas não de todos os bancos. Então a tendência agora é que os bancos vão começar a diminuir o número de agências mais ainda, o movimento que na pandemia se esticou, depois diminuiu e agora está aumentando, otimizar as existentes, inclusive Santander tem o processo de transformar em café, co-working, e foco no online. Falando mais especificamente da questão das agências, eu trouxe alguns números aqui, só durante a pandemia os bancos fecharam mais de 2.500 agências. A exceção da caixa aqui, todo mundo fechou muita coisa. Bradesco, 1.599 agências. Caramba, é muita agência. É muita coisa. Vocês estão vendo aí, começa a andar na rua, aí ali tinha uma agência, outra. Na cidade que eu morava, Joinville, tinha um Itaú de um lado da rua, do outro lado tinha outro Itaú. Era briga, era território, tipo um jogo de war. Você tinha que ter a tua agência em todos os locais. Agora, ó... Porra, os caras nem querem que você vá na agência, nem querem que você vá na agência. Então, o que ocorreu no Brasil foi uma diminuição, vocês estão vendo aqui, de 2009 até 2017, um crescimento. E agora uma diminuição no número de agências, apesar do número de instituições financeiras ter crescido. Olha que interessante esse gráfico. Só aqui vocês estão vendo um negócio desse. Número de agências diminuindo, número de instituições crescendo. Porque instituições online, fintechs, empresas de cartões de crédito, de débito, de pix, de boleto, a porra toda. Então, bancões reduzindo agências, mais o número de empresas está crescendo. Então, vamos falar aqui sobre bancões, quem são os bancões e os resultados, antes de falar dos banquinhos. Vamos começar pelo Banco do Brasil, vai ser bem rapidinho essa parte. Eu Invisto no Banco do Brasil, está na carteira do canal, eles vêm fazendo um puta trabalho no agro, na parte de crédito, pagando quase 10% de yield nos últimos 12 meses. A gente percebe que o Banco do Brasil é um bom pagador de dividendos, pelo menos eu gosto. Lucrou 8,8 bi no segundo trimestre, uma alta de 11%. Anunciou quase 2,5 bi em proventos. Então, vou falar rápido dos bancos aqui, vamos acelerar. Banco do Brasil, um puta resultado. A única coisa que me preocupa é o governo, tá? Então, ele está na carteira do canal, mas eu já reduzi um pouco a posição, estou muito satisfeito com ele. Depois, Itaú, cara, não tenho que falar do Itaú, um ROI absurdo, expandindo a carteira de crédito, um dos poucos bancos que conseguiu controlar bem a inadimplência, pagando um yield que eu acho baixo, abaixo dos 6%, mas isso tende a melhorar. Lucrou 8,74 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 13% mesmo com toda essa crise aí. Santander já rateou um pouquinho, estão focando na alta renda, contratando gente, um ecossistema no agro, focaram no middle market antes da pandemia, cresceram um pouco, 8% o yield, mas o lucro caiu 45%. Então, apesar da gente olhar aqui uma certa estabilidade em alguns momentos no gráfico, de ganho e tal, deram uma mergulhada bizarra. Então, Santander, e lá no início da pandemia, vocês não vão lembrar, mas eu lembro, eu gravo os vídeos, eu produzo material também e tal, o Santander teve um resultado muito bom num trimestre lá, e ele jogou pouco PDD. Na época, eu falei, cara, isso aqui vai dar problema, hein? Eles não estão separando o PDD, vai estourar lá na frente, estourou. Não tem milagre, não tem milagre. Uma hora dá merda. Se o movimento de crédito tá ruim, é melhor você jogar logo pra PDD, não fica inflando a bolha não, que uma hora ela estoura. Não tô dizendo que eles inflaram, mas tô dizendo o seguinte, eles talvez não deram tanta atenção ali ao problema, tá? Não sei se foi proposital ou não. Já o Bradescão aqui, o problema é sério, resultado muito mais fraco que o esperado. Teve ali um destaque positivo na área de seguros, mas o resultado foi muito ruim. Então, o banco sempre pagou bons dividendos, que a galera investia, só que olha isso aqui, Bradesco lucra 4,5 bi no segundo trimestre, queda de 35%. Então, Santander queda de mais de 40, Bradesco queda de 35, e Itaú e Banco do Brasil um puta resultado. Então, a gente percebe que os bancões estão se diferenciando, mas, mesmo com a crise, com a inadimplência, o lucro do Bradesco e do Santander foi muito grande. Então, não dá pra você falar o seguinte, que esses bancos se ferraram, vão acabar. O Bradesco tem dinheiro limitado. Acho que não teria dinheiro hoje pra comprar o Nubank. Mas, pode comprar empresas menores, transformar. É que o Bradesco, realmente, eu não consigo entender o banco. Eu não consigo entender, porque o Itaú se mexe, comprou e vendeu a XP, tá investindo na área de investimentos, Santander tá investindo na área de investimentos, contratando, e eu não entendo o Bradesco. Eu gosto desses bancos todos. Acho que eles sempre fizeram um bom trabalho no Brasil. Óbvio que tem poucos bancos, a gente precisaria ter mais. Agora, o Itaú se mexeu, o Banco do Brasil se mexeu, o Santander tá tentando, e o Bradesco eu não entendo. Comprou a Ágora lá atrás, meio que matou a corretora. Era maior, acho que era maior que a XP e tal ficou pra trás. Então, eu não consegui entender. Eu gostaria de ver, sei lá, a Bradesco, uma época tinha um boato que eles iam comprar o C6, não compraram. É muito difícil entender isso tudo, tá? Eu, inclusive, falei sobre a questão dos bancos no meu podcast, tá lá no Spotify. Se você tem o Spotify, é só procurar Economista Sincero. Agora, vamos falar sobre os bancos digitais ou bancos menores, começando pelo BTG, que eu gosto de chamar de um banco misto, porque ele é gigantesco. Tá aqui, ó, você pode investir BEPAC. Não é a ideia aqui ganhar dividendos, e sim uma empresa de crescimento. Então, o BTG teve um lucro de 2,57 bilhões, uma alta de 18%. Várias linhas de destaque aqui, incluindo essa alta de 18% do lucro, e uma alta de 21% na receita total. Eu tenho já há um tempinho, ações do Pactual, na minha carteira, não do canal, na minha privada, onde eu tenho outros ativos também. Eu não tenho essa regra tão dura que é a carteira do aposentado, que tem que ter regra dura, porque é uma carteira previdenciária. Eu tenho o BEPAC, tô satisfeito. Cara, e é uma máquina. É uma máquina, porque ele cresce em todas as áreas. Então, eu acho que o BTG e a XP são bancos mistos. Eles estão entre os bancões e os banquinhos, que são os bancos digitais. Mas se eu tivesse que escolher, eles são obrigados a ficar nos digitais. Eles não têm essa capilaridade de agência pra cacete e tudo mais. E por falar em XP, você pode ir lá investir no BDR. Eu tenho porque eu ganhei da época do Itaú, mas não sou investidor ainda da XP. Eles têm os cartões, têm previdência, têm crédito, o lucro cresceu 7%, quase 1 bilhão. Só que aqui tem um problema. A XP captava muito mais. Quando a Selic estava 2%, a XP captava muito mais. Agora diminuiu. A tendência com a queda da Selic é que a XP volte a crescer mais, fatura mais, ter mais produtos. Então, cara, é uma empresa que há 20 anos era mínima. Então, os caras fizeram um puta trabalho. Às vezes você tem que parar, eu gosto dessa, eu não gosto daquela. Tá, mas e o trabalho? Foi bem feito? Foi bem feito pra cacete. Então, XP e BTG, cara, vem fazendo um trabalho no mercado financeiro bizarro, até os dois brigam pra cacete. de ter uma rixa gigantesca. Falando sobre os bancos digitais propriamente ditos, agora vamos falar sobre o Inter. É um banco bacana. Destaque pra criação do programa de pontos. Ah, Shalom, por que eles criaram um programa de pontos agora? Mesma questão do Nubank. E eu não perguntei pra eles. Tô imaginando aqui. Vocês podem até me falar nos comentários. O Inter e o Nubank não tinham programas ostensivos de pontuação, estavam perdendo pro C6, que tem o carbon com átomos, estavam perdendo pra outros planos de cartões. É só você baixar meu e-book, você vai entender esse mercado. E aí os caras despertaram, falaram, opa, peraí, eu tenho que criar alguma coisa. Porque, numa brincadeira dessa, são milhões de clientes que trocam o banco. Então, tá aí o Inter, lucrou quatro vezes mais no segundo trimestre, 64 milhões. Óbvio que é pouco ainda pro tamanho do banco, porque é um banco grande. Olha isso aqui, base de clientes, 28 milhões. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que olhar aqui é que esses bancos, antes da pandemia, estavam crescendo. Durante a pandemia, fizeram um trabalho venda online, todo mundo usando as questões digitais e eles se expandiram muito. Então, vou botar de novo na tela aí, base de clientes, quase 30 milhões. Quase 30 milhões. Uma forte adesão dos clientes. Então, a gente tem esse 28 milhões de clientes aqui com custo de aquisição menor. Por que o custo de aquisição menor? Porque você já conhece o Inter. Lá atrás, os caras precisavam gastar dinheiro, marketing e tal. Agora, com 28 milhões de clientes, o cliente está saindo mais barato. Nem sempre isso acontece. Às vezes, o custo de aquisição do cliente sobe. Mas eles estão crescendo a base com um custo menor e vão socar crédito nessa galera para ganhar aqueles 400% lá que eu falei, do cartão. que é o que toda instituição financeira quer mesmo com a inadimplência. Então, a carteira de crédito está crescendo. Eu acho que esse vai ser o foco agora. Depois, você tem uma base de cliente grande. Você tem que socar crédito para ganhar dinheiro. E tem essa questão do programa de pontos que eu acho que eles acertaram. Tem que melhorar muito. Tem cashback. Tem uma porrada de coisa. É um shopping também. Mais de 3 milhões de pessoas aderindo em dois meses. Então, saiu do cashback para cashback mais algumas operações. Tem cartão de crédito bacana. Não é o melhor cartão de crédito. Vocês estão vendo aí o melhor cartão de crédito. Vocês vão saber baixando esse e-book. Agora, vamos falar do Nubank. Porra, baita empresa. Gosta ou não gosta? Você tem que reconhecer que é uma baita empresa. Lançou recentemente o Nucon, que explodiu. Até tiveram que pausar de tanta gente comprando, vendendo e tudo mais. Se tornou o quarto maior banco do Brasil em número de clientes. Isso é importante. Então, falando aqui da questão do Nucon, a galera já começou a se aproveitar para falsificar a moeda, criar confusão, mas isso é uma coisa muito normal, tá? O que é o Nucon? É uma espécie de cashback ou programa de pontos. Então, acabei de falar com vocês. Mostrei os bancões. Estou mostrando os banquinhos, que são os bancos digitais. O Inter lançou uma puta área de programa de pontos. Só tinha um cashback lá bem mexuruca. E agora o Nubank, está criando essa Nucon para ser um programa de recompensas. Vamos chamar de recompensa, porque é o cashback, ponto, milha, seja lá o que for, uma recompensa pelo seu gasto. O que você não pode é gastar sem ganhar. E isso, porra, vou falar aí de novo, vou insistir na questão da minha comunidade. Eu tenho aula lá sobre isso tudo. Não é possível que você não ganhe pontos e milhas. em relação ao número de clientes, o Nubank já passou de 80 milhões de clientes, 83, quase 84 milhões de clientes. É muita gente. Se a gente olhar aqui, antes de 2020, ali provavelmente em 2018, 2019, eles tinham 5 milhões de clientes. Cara, como é que você sai de 5 milhões para quase 85? ontem, 2020, 2019. Gente, 2019 foi ontem. Porra, por que o Bradesco não fez isso? Cadê? Derramou meu café ali, galera, com essa porra. Vou limpar, vai escorrer aqui para o computador. Mas tudo bem, é revoltante. Eu pergunto, por que o Bradesco, o Itaú, o Santander, o Banco Brasil, ninguém viu esse mercado. Tem gente na Colômbia, México também, mas o grosso é aqui no Brasil. Por que ninguém viu isso, caralho? É revoltante para quem gosta de economia. Olha o gráfico de novo, coloca na tela aí, produção. Olha essa alta aqui, 2020, mais especificamente, tinha quase 20 milhões. Mas porra, 3 anos, cara, para 80 milhões, onde é que estavam os outros players do mercado? Então, clientes ativos quase 70 milhões, 37 milhões de clientes ativos no cartão de crédito. Olha quanta coisa, quanto número bizarro. E o Nubank passou o Banco do Brasil em número de clientes, se tornou o quarto maior banco do Brasil e vai continuar crescendo. Até trouxe o gráfico aqui. A Caixa tem 150 milhões de clientes, mas óbvio que isso aqui deve ser puxado por crédito habitacional. Todo mundo tem conta na Caixa, eu tenho, tive que abrir para financiar o imóvel. Bradesco 104 milhões, Itaú 99 e o Nubank no Brasil 77. O Itaú que acorde. O Itaú que acorde. Vai, vão passar o Itaú e vão passar o Bradesco se eles continuarem nessa pegada. Por quê? Os caras estão sempre inovando, sempre inovando. Pegar a molecada, geração Z, cartão aqui, mete um cantor para fazer propaganda. Pô, você tem que se mexer, senão você não vai crescer. Então, Inter e Nubank tem essa pegada mais jovem. Tipo eu, um cara mais jovem. Eu tenho conta na Nubank. Então, essas empresas conseguem fazer isso. Em relação ao desempenho das ações, já estamos chegando no final, galera. O Inter cresceu quase 90% no ano e coincidentemente o Nubank também. Os dois dando um lucro maior do que no trimestre passado. E se você quisesse montar uma carteirinha de banco antes de eu falar a minha opinião, olha que interessante. Se você quisesse montar, poxa, eu gostei de todos aqui, vou comprar uma ação de cada um. Menos de 300 reais. Aí eu volto a insistir com vocês. Quem não investe hoje? Ah, eu não sei investir. Meu canal está aqui, tudo gratuito. Você entra na minha comunidade se você quiser. Tem todas as informações aqui. Ah, eu não tenho dinheiro. Pô, trezentão, meu irmão. Vende aí a tua bermuda jeans, vende o... Em vez de dar o teu Android pra sogra, quando você troca, vende ele e compra um fundo imobiliário, compra uma ação aqui. 300 pratas pra você ter um pack financeiro. O gráfico dessas ações ainda mostra pra gente o seguinte, ó. Praticamente todas elas subiram, acabaram subindo, menos quem? O Santander nesse período e o Bradesco subiu 8%, mas também subiu recentemente, o Bradesco caiu, o resultado foi ruim, mas eu tô até de olho no Bradesco, tá? Eu estou de olho no Bradesco. Então, meu veredito aqui, vamos ter uma conversa séria, tá? O que que eu tenho? Não é nenhuma recomendação. Tem um querequeque de Inter lá, que eu peguei durante a queda e peguei caindo, já caiu mais, tem que até olhar depois da salta como é que tá. Então, tem um querequeque de Inter, como se fosse esse mercado novo. Tem o BTG, tô bem satisfeito. XP eu tenho muito pouco por causa do Itaú, que eu ganhei, mas onde eu realmente tenho investimento, galera? Itaú, Itaúsa e Banco do Brasil. Nessas empresas eu tenho uma carteira relevante, não tô reclamando, investi bastante também durante a pandemia, no Banco do Brasil eu dei uma porrada, Itaú um pouquinho de alta, Itaúsa mais ou menos, dessas três eu também ganhei dividendos no período, reinvesti. Então, eu tenho essas empresas. Hoje, se eu fosse investir, o que que eu faria? A mesma coisa. Eu investirei em bancões para receber dividendos e teria sim na carteira pelo menos uma dessas quatro empresas. BTG, XP, Nubank e Inter. Por quê? Porque são o futuro do mercado financeiro. Diferentemente de outras pessoas, eu não acho que os bancões vão acabar. Ah, os bancões vão acabar. Eu sempre falei que isso era uma besteira. Pô, se você me acompanha aqui, fala a verdade nos comentários. Eu sempre falei, os bancões não vão acabar. Os banquinhos vão crescer. o Brasil não tem banco. É ótimo, é saudável que tenham todas essas opções. Então, se eu fosse começar hoje, eu teria um a dois bancões e um a dois banquinhos. Pronto. Pode ser dois e dois para não ficar muito concentrado. Eu, por exemplo, não é uma recomendação. Itaú e Banco do Brasil ou Itaúsa e Banco do Brasil e Inter e Nubank ou Inter e BTG ou XP e Nubank. Pronto. Quatro instituições, pulveriza ali, divide. Eu vou ganhar dividendos. Se o mercado crescer, eu ganho dinheiro. Se der merda, paciência. Os banquinhos vão cair mais do que os bancões e segue o jogo. Eu estou sem pensar no longo prazo. Então, espero ter respondido. Entre Nubank e Inter. Eu escolheria um dos dois, mas casaria com um bancão sempre. Da mesma forma que sempre que eu invisto num bancão, tem que investir num banquinho. E antes, embora, não esqueça que eu deixei aí para vocês um e-book com os cinco melhores cartões de crédito que nós temos em 2023 à disposição. Também preciso que você me diga nos comentários a sua principal conta, se é um bancão ou um banquinho para a gente ver o que a galera está usando. E não esqueça de se inscrever aqui no YouTube batendo no sininho. e se gostou, curte o vídeo, curte o canal. Até a próxima.